A quarta-feira será de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Chove a qualquer hora do dia e o volume pluviométrico será grande na região norte. E as temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre os termômetros marcam entre 21 e 27 graus. Em Caçapava do Sul, na região da Campanha, o dia inicia com 19 graus e a tarde faz 24. Em Carazinho, mínima de 18 e máxima de 24. O celular é o meio mais usado pelos clientes de agências bancárias, segundo o Banco Central. Com quase 25 bilhões de transações registradas do ano passado, as operações por meio de telefones móveis representam 35% do total. As informações fazem parte do relatório de cidadania financeira elaborado pelo Banco Central. Principalmente a questão da praticidade que tem se apresentado, com pagamento eletrônico, pagamento via internet, com aplicativo. Todas essas evoluções que estão acontecendo nesses meios estão sendo bem aceitos pelas gerações mais atuais que estão adotando esses meios e principalmente por causa disso, a praticidade e a confiança que esses sistemas têm passado às pessoas mais recentemente, substituindo outras formas de pagamento que eram mais utilizadas até bem pouco tempo atrás. Ainda de acordo com o Banco Central, essas operações remotas cresceram 21% entre 2016 e 2017, o que demonstra uma tendência. No momento em que jovens, pessoas mais conectadas, mais habituadas ao uso dos meios eletrônicos, vão entrando no mercado de trabalho, vão tendo sua renda, vão participando mais ativamente da economia, com mais frequência esses meios mais práticos de pagamento vão sendo utilizados. Claro que utilizar a internet demanda alguns cuidados. Não instalar qualquer aplicativo no seu celular que possa ser um ladrão de senhos ou um ladrão de acesso. A tecnologia sempre tem corrido atrás dos meios que existem para burlar, então se busca diversas formas de bloquear essas tentativas de burla, mas esses cuidados que as próprias instituições financeiras dizem, cuidados básicos, para evitar de cair em alguma fraude, alguma questão nesse sentido. Mas a tendência é que isso se popularize cada vez mais, com certeza.